Bom dia, compadre. Como é que vai, Vance? Eu vou indo aqui pelejando, compadre. Uai, compadre. Que novidade Vance aqui por essas bandas? É que ontem ontem eu estive escutando uma tarde rádio estação de emissora e Vance tá com um gadinho diferente aí, compadre. De fato, compadre. Só que o meu gadinho não come esse tar de capim gordura e nem o barba de bode. Uai, compadre. O que o seu gadinho come, então? Come minhoca e cupim. Então tá bem explicadinho, compadre. Piu, piu, piu. O gadinho do papai. Uai, uai, uai. Cada vez a vez a mais. Piu, piu, piu. O gadinho do papai. Uai, uai, uai. Cada vez a vez a mais. Quando é de tardezinha, na hora crepuscular O gadinho do papai procura se agasalhar Chega perto do poleiro, é aquela confusão O galinha dorme no alto e os patos dormem no chão Piu, piu, piu. O gadinho do papai. Uai, uai, uai. Cada vez a vez a mais. Piu, piu, piu. O gadinho do papai. Uai, uai, uai. Cada vez a mais. Quando é de manhãzinha com cantadas passadas O gadinho travessa o rio, tudo de longo de fora Pra chegar do outro lado é uma grande demora Olha na cara do velho, dá um piu Piu, piu. Bate as asas e vai embora Piu, piu, piu. O gadinho do papai. Uai, uai, uai. Cada vez a mais. Piu, piu, piu. O gadinho do papai. Uai, uai, uai. Cada vez a mais. Piu, piu, piu. O gadinho do papai. Piu, piu, piu. O gadinho do papai.